Então vamos lá, minha gente. Eu tava com saudade de fazer uma sobremesa, né? E como minha vida é super corrida, então eu resolvi fazer essa sobremesa aqui que vai ao forno de abacaxi, que é deliciosa. Tá bom? Então aqui eu cortei, ó, um abacaxi médio, bem picadinho. Aqui eu tenho meia xícara de leite. Pode ser o leite que você tiver em casa. Aí aqui eu tenho uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. E aqui eu tenho quatro gemas de ovos. Só que aqui, gente, ela tá assim líquida porque eu já peneirei ela numa peneira bem fininha pra tirar a película dela, a pele. Tá certo? Então, gente, eu peguei uma travessa assim, ó, transparente de vidro que possa ir ao forno, tá? Aí eu untei com manteiga ou margarina e aqui tem farinha de trigo também, ó. Ela tá toda untada. Aí a gente vai pegar esse abacaxi com a mão mesmo, tá? Eu lavei bem lavadinha e vamos colocar no fundo dessa travessa. Essa receita, gente, ela parece muito com a delícia de abacaxi, mas é diferente, viu? Pode colocar ele assim mesmo, sem cozinhar. Pronto, agora vamos reservar. E com esses três ingredientes aqui, ó, que eu acabei de mostrar pra vocês, né, vamos fazer um creme. Bem, em uma panelinha, ainda com o fogo desligado, vamos colocar o leite, o leite condensado, as gemas. Pronto, agora eu vou dar uma mexidinha com o fogo desligado, gente, ainda só pra unir esse creme, tá? Já liguei o fogo, gente, porque já uniu aqui, a gente vai mexer esse creme sem parar, viu? Pode usar aí no fogo médio, nem o fogo alto demais, pra não queimar, que é um creme bem delicadinho. E nem o fogo muito baixo, tá bom? Aí eu vou mexendo, mexendo. Daqui a pouquinho, quando ele estiver no ponto, aí eu mostro pra vocês. Ó, gente, ele já tá grossinho, tá vendo? Aí eu vou desligar agora, pra gente fazer a montagem. Agora, em cima do abacaxi, vamos colocar o creme. Aí você pode tá perguntando, ô Galega, mas eu posso cozinhar o abacaxi e fazer um doce? Pode, você querendo, você pode pegar esse abacaxi e fazer um doce. Mas essa receita aqui, ele com o abacaxi assim, ele fica mais cítrico. Porque daqui a pouco ele ainda vai ao forno, tá bom? Mas é opcional. Pronto, pessoal, já coloquei o creme. Agora vamos reservar pra gente fazer o suspiro bem rapidinho. Ó, gente, pro merengue, nós vamos usar doze colheres de sopa de açúcar. E dos quatro ovos que eu tirei a gema, eu reservei as claras. Então, são quatro claras e doze colheres de sopa de açúcar, tá bom? Agora eu vou bater, bem batidinho essas claras, pra ela ficar bem firme, bem consistente em neve. Aí, depois disso, a gente coloca o açúcar. Vamos lá. Ó, gente. A consistência, ó, tá vendo? Ela tá bem firme. Aí, agora eu vou colocar o açúcar. Aí, vou bater novamente até unir o açúcar também. Ó, meus amores. Olha a textura. Ó. Maravilhoso, né? Aí, é só a gente colocar em cima. Vai ficar bem bonito. E olha que linda, gente. Ficou bem simplesinha, bem rapidinho. Agora eu vou levar ao forno médio pré-aquecido, viu? Só pra dar uma gratinadazinha nesse suspiro, tá bom? Acabei de tirar, gente, do forno. E olha que lindo que fica, né? E gostoso também. O bom dessa sobremesa é que ela é prática, é rápida, é gostosa. Pode ser servida assim, morninha. Ou pode ser servida gelada também. Fica ao gosto de cada pessoa. Agora eu vou partir aqui um pedacinho pra vocês verem. Ainda tá quente, gente. Olha. Chega que eu tô salivando aqui, meu galego também. Boa, gente. Daqui a pouco a gente dá de conta do recado, viu? Ó, gente, bem gostoso. Deixa eu tentar tirar aqui um pedacinho. Ó. Olha a tristeza. Olha. É só alegria. É só alegria, né, galego? Nada de tristeza. Olha, gente. É uma delícia, viu? Aí fica o caldinho aqui também. Olha, galego. Mostra aqui, ó. Tá vendo esse caldinho agentecó? Tá vendo? Que solta bastante caldinho do abacaxi. Você pode colocar o caldinho aqui por cima. Que fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então, se você gostou da receitinha, gente, ó. Faz aí. Depois me conta como ficou a sua. Dá um like nesse vídeo. Compartilha. Se inscreve quem tá chegando agora, tá certo? E um beijão enorme pra todos vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vamos se divertir agora, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.